Agora o destaque vai para o incêndio em uma fábrica de picolé em Campos dos Goitacazes. Pode ter sido causado por um pico de energia elétrica. Pelo menos é o que diz o proprietário do estabelecimento que está contabilizando o prejuízo. Inicialmente está já acima de 50 mil reais. As chamas consumiram o corredor de entrada da fábrica. O incêndio começou durante a noite e pessoas que passavam pelo local tentaram apagar o fogo. Com extintores, até a chegada dos bombeiros. José Orlando participava de uma reunião política no clube que fica ao lado da fábrica. Ele e outros dois homens agiram rápido para evitar uma tragédia maior. A primeira reação foi pegar o celular para ligar para os bombeiros. Assim que eu consegui o contato, já haviam me informado que já tinham recebido ligação. E procurei achar os extintores onde estavam no ginásio para tentar conter as chamas até que os bombeiros chegassem. E não acontecesse algo de pior do que já havia começado. O dono da fábrica de picolé e sorvetes conseguiu chegar ainda na madrugada. Eu moro em Guaxindiba, fica difícil para mim vir. Eu saí de casa tarde da noite, é um perigo. Então eu deixei por conta deles. Aí também veio minha filha, meu genro. Foi aonde eles entraram aqui dentro, pagaram, desligou o disjuntor, ajeitou. E logo também chegou o cor bombeiro, resolveu tudo. Só que o prejuízo está aí agora. O fogo não atingiu o andar de cima, onde estão armazenados produtos que já foram comprados para atender a demanda do verão. A princípio, há uma estimativa de que o prejuízo seja de 50 mil reais na área que foi queimada. No dia seguinte, os funcionários fizeram a limpeza e recuperaram a parte elétrica. Muitos carrinhos queimaram porque eles ficavam guardados no corredor que foi atingido pelas chamas. A fábrica é uma das maiores da região e há uma preocupação também de perder os produtos que estão guardados nas câmaras frias. Porque elas ainda estão desligadas. São mais de 80 mil picolés e 3 mil caixas de sorvete. Eu não sei o que pode acontecer. Tomara Deus que lá eu consiga salvar alguma coisa. Tomara Deus, que aqui dentro dos frios tem. Mas esse daqui eu não acredito muito não. Que vai ficar em ponto de trabalhar ou se desmanchar já era. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Mas o proprietário conta que há pelo menos dois anos tem tido problemas com quedas de energia. Várias reclamações já foram feitas com a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na região. Eu paguei para poder ter aumento de energia. E continua a mesma porcaria. Mesma porcaria. Mesma porcaria. E eu já estou aqui há 20 anos. Eu estou aqui, vou falar desses 20 anos, eu tenho uns 2 ou 3 anos sofrendo. Eu já pensei em sair daqui, mas o problema é a condição. Então, eu tenho uns 2, 2, 2, 3, 4 minutos e o 1. Eu vou também dar um téc juro aqui lá em 2, 3.